Obrigado pela sua presença. Você sabe que a gente te adora, o Brasil te adora. Quem acompanha a gente através da Record Internacional, mais de 150 países, mata muita saudade, você sabe disso, com a sua música. Então, um beijo a todos. Um beijo. Pra África, pro Japão, pros Estados Unidos, enfim, pra Europa inteira. Você nunca fez nada mesmo? Nada. Então, vamos lá. Até que eu me engano. Despeja ali, ó. Vai lá, quero ver. Vamos lá. Isso aqui, acho que eu sei. Pode fazer do teu jeitinho, vai lá. Pode jogar, porque cai pouquinho, cai bem pouquinho, ó. Pode pôr mais, pode pôr. Pode caprichar, pode caprichar. Então, primeiro, ó, pernil. Você vai aprender a fazer o pernil do Tiaguinho. Tiaguinho falou assim, Edu, você vai fazer meu pernil aqui, não vai render muito. É, meu pernil não ia render muita coisa, não, cara. Olha só, tá beleza aí, tá bom. Aí a gente vai colocar junto aqui com o azeite, uma xícara mais ou menos de bacon. Até choro. Bacon. Aqui é pra fazer a farofinha. Bacon, meu Deus do céu. Deixa eu ir tirando aqui. Aí a gente vai colocar, ó, vou tirar isso aqui na mão. Eu vou segurar e você vai só puxando lá pra dentro da panela, tá? A Cidinha vai ajudando a gente aqui. Um dentinho de alho pra farofinha. Uma receita legal pra fazer no Natal, mas pode fazer antes também, viu, Tiaguinho? Ah, é? É, pode. É bom sempre testar. Sabe como é que é o esquema? Toma que testava as coisas em casa ou não? Sim, muito. Comida é boa em qualquer hora. Vou fazer, quero fazer antes pra testar, pra ver se tá certo tudo, né? Ah, sim, sim. Aqui. É, uma cebola. Olha, você tem jeito, meu. A banda vai comer porque eu já garantiu... Cadê o Pedrinho? O Pedrinho tá por aí, não? O Pedrinho foi buscar pãozinho? Já chegou o pãozinho, não? Hoje não tem diária, hein? É o seguinte, ó. Olha, ele tá feliz que não vai ter diária, pô. Que é isso? Que é isso? Hoje é aqui, a comida é aqui. A comida é aqui, hein? Olha só. Eu... Ó, eu vou falar, eu confesso pra vocês, eu vi eles chegando aí, o pessoal maiorzinho e tal, olha lá. O pessoal lá atrás, maiorzinho, eu falei, puxa, esse pernil não vai dar, meu. Pedi pro Pedrinho, quando o Pedrinho estiver aí, vê se ele já trouxe o pão. Tem uma galera que bate bem ali. Caramba, né? Não, sabe o que acontece? Olha a cara dele pra você se não tiver pernil. Eu fiquei preocupado, Cris, eu falei, em casa é assim também. Chega mais gente, você tem que aumentar a água do feijão. Exato. Aqui eu comprei o pão, são as alternativas que a dona de casa faz também, viu? É, ali tem uma galera que bate bem, então eu não vou citar nomes, né? Pra não comprometer. Aqui, uma xícara de amêndoa, puxa lá, Tiaguinho. Tiaguinho tá no jeito, ó. Tá no jeito pra fazer, ó. Aí, a gente vai colocar ameixa junto, uma farofinha com pão. Pode fazer com torradinha também. Isso tudo vai na farofa? Tudo vai na farofa. Ameixa. Aliás, é uma dica pra você fazer no seu Natal, uma receita bem bacana, barata, porque você pode fazer com torradinha do pão de ontem e tal, fica bacana. E ao invés da amêndoa, quem quiser fazer com... Castanha. Castanha dá pra fazer. Com amendoim dá pra fazer também. Cebolinha. Cebolinha. E por último, a gente põe o crouton. Quem quiser fazer o pãozinho, pode. Deixa eu tirar aqui. Vou limpando tudo aqui pra gente. Você vai aprender uma receita do pernil. Aliás, você falou que o pernil que você mais gosta é de sanduíche também, né? Sanduíche de pernil. Aliás, lá no Mercadão também, na época das férias, você sabe que eu fui gravar uma receita muito legal lá no Mercadão, no Mercado Municipal, que tem um pernil delicioso. Eu preciso conhecer o Mercadão. Você não conhece lá? Moro há 11 anos em São Paulo, não conheço o Mercadão. Posso te fazer o convite pra ir lá? Pode. Porque assim, é uma coisa que eu vou lá desde de moleque, porque cozinhando, eu vou te levar lá, eu vou te levar nos lugares certos. Você vai comer mortadela, você gosta? Muito. Então a gente vai lá no Maré comer o soninho de mortadela, vai também comer bolinho de bacalhau. Sim. Pernil também. Sim. Então a gente vai sem... Não pode comer nada. Um dia antes você não come nada. Sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. Abacaxi, você gosta ou não? Gosto. Aqui, ó, pro meu amigo Zucatelli, que não pode comer o abacaxi. O que eu fiz? O abacaxi separado, que é o seguinte. Isso é parceria, hein? Na casa, das pessoas é assim. Quando um gosta de alguma coisa ou não pode comer alguma coisa por alergia, alguma coisa, você estava falando do camarão também, a gente faz a parte. Então o abacaxi está a parte, tá, Zucatelli? Então a farofinha você vai poder comer com tranquilidade. Aqui, só dá uma grelhadinha aqui no abacaxi. Agora vem o principal. Agora eu vou precisar da tua ajuda, que é o seguinte. Nós vamos preparar o recheio do pernil. Pode ficar com essa daqui mesmo? Aí a gente vai fazer o seguinte. Eu vou temperar o pernil. Ó, a gente tem o seguinte. Uma dica legal pra dona de casa. Fazer o pernil sem o osso. Se quiser, pode colocar o osso. Aquele lá a gente colocou de volta. Você sabe que isso aqui, a coxinha, aquela coxinha que tem coxa creme, que tem osso? Sei qual é. O truque, muitas vezes, é os jogadores tiram a coxinha e montam ela de volta. Assim você tira qualquer gordurinha, fica gostoso. Aqui com o pernil é igual. A gente pode tirar, por exemplo, ó. Aqui já tá solto. O osso, soltar aqui, ó. Essa partezinha, vou bolar uma receita com estrogonofe. Estrogonofe de pernil. Adoro também. Aí é o seguinte. Tiaguinho, quantos shows você faz por mês? Pode me chamar mais vezes aqui. Pô, já vou no mercadão. Quantos shows você faz por mês, mais ou menos? Por mês dá uma média de 15. 15 shows? Tem alguma alimentação que você faz pra manter a forma, pra estar... Eu me preocupo... Hoje em dia me preocupo muito mais com a alimentação. Que a idade, tô chegando, né? Chegando, aparece, né? Também. Mas a gente precisa, né? Tá forte pra poder fazer o show. Tá bem, pra fazer. É, o ritmo é pesado. Então tem que estar bem alimentado. E... Eu me preocupo principalmente com a alimentação noturna. Você tem dificuldade, por exemplo, você vai pra muitos lugares. Eu, quando vou gravar em alguns lugares, eu tenho que comer pra ficar de bom humor. Eu, se tem uma coisa que me tira o humor, eu tenho que comer. Você sente dificuldade disso? Você vai num lugar, tem uma coisa, você vai em outro. Dificuldade de comer coisas diferentes ou não? Um pouquinho. É? Mas o nosso Brasil é muito rico, né? É muito rico. Você gosta de comer as coisas do lugar, por exemplo? Muito. Principalmente em Minas Gerais. Minas Gerais você gosta? Meu Deus. Ah, você tinha mineiro aí. Ela falou que é de jeito de fora, né? É. Eu amo comida mineira. Aliás, eu tava... Comi outro dia comida lá em Goiás. A comida é um pouco parecida também com Minas Gerais, o tempero, não é? Sim. Você gosta também? Gosto bastante. Do norte e nordeste. Franguinho com quiabo. Ó, aqui a gente colocou um pouco de vinho branco, um pouquinho de alho. Suco de dois limões, mais ou menos. Suco de dois limões. A gente abriu pra você, de caso, entender o pernil. Isso você pode pedir pro açougueiro abrir e tirar as partes internas. Porque quando a gente vai fazer em casa ou no Natal, é legal não estar com osso pra você cortar e ter um rendimento maior também. Porque sempre quando tem osso, você vai tirando e fica um pedaço ali, né? Então aqui, ó. Um pouquinho de alecrim, folhinhas de louro que a gente pode colocar. Se depois você quiser tirar, você pode tirar. E sal a gosto. Não exagere no sal. Eu dou uma horifada assim com sal. Já foi. Agora você que vai fazer o recheio. Vamos lá. Ai, ai, ai. Vamos na massa, vai lá. Aqui a gente tem linguiça, que é linguiça fresca. Puxa a azeitona, a azeitona verde, a azeitona verde. Daí você já pode segurar com essa mão aqui de cá e misturar aqui, vai lá. Vamos que vamos. Aí. Tiaguinho fazendo o recheio do pernil, garantindo o almoço da turma. Exatamente. O Pedrinho não chegou com o pão ainda? O Pedrinho não chegou com o pão, galera? Não chegou, Pedrinho? Foi longe comprar esse pão, hein, Pedrinho? Foi fazer. Foi fazer o pão, pelo visto. Ó, meia xícara de cenoura. Cenoura bem picadinha. Que é igual a cenoura que a tua mãe fazia. Acabei de me lembrar. Não é? Bem picadinha? Pra esconder o... Pra esconder o... A cenoura. Uma xícara de cebola. A cebola tá refogada. Cebolinha eu gosto também, viu? É bom, não é? Esse é o recheio do pernil. Pra dar... Também esse recheio, além de dar sabor e dar umidade ao pernil, que muitas vezes a pessoa vai fazer o pernil, Tiaguinho, fica ressecado. Dessa forma não fica. Porque a gente tá colocando... A linguiça, por exemplo, fresca, sem aquela pelinha, tem um quilo. Colocamos a cenoura, a cebola, o alho, tudo junto. E aí, se você quiser colocar um pouquinho... Tem aqui mais um pouquinho de alho frito. Esse alinho frito aqui... Ali na farofa a gente não colocou o alinho frito. Vamos colocar um pouquinho de alho frito? Mas o cheiro tá... Alinho frito. O cheiro tá torturante. Aqui, um pouquinho de salsa, a gente não colocou. Vamos colocar um pouquinho de salsa aqui. Deixa eu puxar aqui. Um pouquinho de salsa aqui. Deixa eu colocar um pouquinho nesse recheio também. Olha lá, um pouquinho de salsa aqui. Tá, beleza. Perfeito, Tiaguinho. Aí é o seguinte, ó. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Tô fazendo bem a minha parte? Muito bem. Agora, a minha parte. Coloco aqui todo o recheio. Daqui a pouquinho, Tiaguinho, canta mais. Que música que você vai cantar pra gente daqui a pouco, Tiaguinho? Vou cantar Simples Desejo. Simples Desejo. Hoje, aqui tem uma frase sensacional que é Hoje eu só quero que o dia termine bem. Hoje eu só quero que o dia... Exatamente. É isso? Exatamente. Aí, a gente faz assim, recolhe tudo aqui. Depois a gente limpa a bagunça que a gente fez. Se quiser colocar o osso aqui, pra dar um charme e tal, só de volta, ó. Colocar o osso certo, né? Ó. Se quiser colocar o osso aqui só pra fazer um charme, pode. Ou se quiser, pode fazer sem o osso e colocar pra assar. Ó, o truque aqui, ó, é fechar. Então a gente vai fechar aqui. Ó, fecha de um lado. Se espalhar um pouquinho, não tem problema. Se sair essa parte dessa... desse recheio que você fez aqui, fez muito bem, o que a gente faz? Não desperdiça não. Bota na farofa. Sim. Se faltar, não tem problema. Aqui, um nó, mais um nó. E mais ou menos, a gente calculou aqui, três horas no nosso forno. Foi três horas, não foi, Cidinha? Três horas. De três a quatro horas. Pode ser que fique mais um pouquinho. Depende do seu forno, depende do forno da dona de casa. Aqui, é o seguinte. Pode colocar um papel alumínio. Deixa três, quatro horas. Depois você vira o lado da gordura pra cima também e dá aquela douradinha, pra ficar douradinha, igual a fila lá. Sim. A dica do Natal é a seguinte. Muitas vezes, a dona de casa, quando vai fazer esse tipo de receita, passa um pouquinho de mel. Mel? Mel. E daí tira aquele dourado. Deixa eu só tirar daqui. Você aguenta aí, Cidinha? Aguento. Pelo amor de Deus. Deixa eu pegar aqui, vai lá. Pega aqui em cima, ó. Pega aqui em cima. Esse aqui é o que tá garantido, você viu? Olha o bichão. Você viu? Olha a felicidade, olha lá. Olha o bichão. Cadê o Pedrinho que não veio com o pão? Chegou o pão, Pedrinho? Cadê o pão? Chegou o pão, Pedrinho? Tá lá debaixo da bancada. Já tá lá debaixo da bancada. Tá procurando o Pedrinho. Sim, Pedrinho. Já tem pão aqui, tá garantido. Garantido. Fechado, tá aqui já. Parabéns, Cidinha. Obrigado, Cidinha. Olha só. Eu que agradeço. A gente precisa fazer um intervalo pra galera comer, não é verdade? Um intervalo pra gente recuperar as energias.